O rival é sempre o médio, não passa nada. Nós todos teremos um partido controlado no primeiro tempo. Pouca contundência, pouquíssima, mas na minha conta, com a possibilidade de tener o valor, como dissemos em alguns momentos. A mim não me preocupa porque já é um passado jurídico para a gente. Outras vezes que teníamos um partido importante a jogar, não competimos, e eu creio que aí está a palavra clave, hoje em dia, não hemos competido. Toda vez que este equipo compete, tem chances claras de estar ali com resultados positivos, mas hoje em dia não hemos competido. Então, não me quero preocupado porque, desafortunadamente, já passou isso, a resposta, afortunadamente, depois, o passo seguinte foi muito bom. Mas isso, seguramente, que há... Este comportamento tem que corrigir um pouco, porque hoje em dia não é uma competição. Essa é a realidade. eles depois vamos ter agora!! Para sess Mary, com sair daqui e em dia. Veja no capítulo entre a filha e corrigido com ele. Vira no capítulo entre os outros produtos.